Todos os dias nascem Deus Exatos maiores e outros menores do que você Todos os dias nascem Deus Exatos maiores e outros menores do que você Exatos maiores e outros menores do que você Todos os dias nascem Deus Exatos maiores e outros menores do que você 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 Exatos maiores e outros menores do que você